Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperei dois dias, chamei no Insta L a amiga, rua Bela Sintra Olhos azuis, seu cabelo australiano Salve, salve família! Edição 138, estamos aqui com o campeão Esse moleque, mano, tinha desaparecido Fala aí, Salvador, mano Primeiro cumprimento o tio Bob aqui, velho Eu tô muito feliz por você Merecedor, arrebentou Há quanto tempo você tá perdendo na primeira fase? Márcia, desde o ano passado, tá ligado? Vou falar qual que é a cena, mano Me expressei ali no microfone, tive a oportunidade Agora eu tô a oportunidade de eu me expressar de novo, certo? Mano, aqui em São Paulo, tá ligado? Acho que em São Paulo não, no Brasil A aldeia já tomou uma repercussão, tá ligado? Que tudo que você faz aqui importa muito, mano Eu tava me destacando na cena de São Paulo inteira Mas chegava aqui perdendo a primeira fase Você tava me abalando muito, tá ligado? Mano, me concentrei muito, deu um tempo pra mim Pra me contar com tudo, tá ligado? Pra eu estar preparado E poder dar pra vocês o melhor de mim, tá ligado? Foi isso que aconteceu, mano Satispação Aí, de verdade, família Assistam as batalhas que esse moleque rebentou, velho O Neo mandou pra caralho também Ô, melhor batalha da noite Não, teve várias batalhas faladas Sujeitos, tem mil sujeitos, mano Cauã também Nossa, que noite, família Mas aí Parabeniza o Salvador, mano MC, mano Não é só mil maravilhas não, tá ligado, velho? Foi o que ele falou, parça Às vezes, mano Você, tipo assim Tá em busca de alguma coisa, mano Que você nem sabe o que, tá ligado, mano? Só que o que? Vencer é importante, mano Mas você se construir E você se reformar, velho É muito mais valioso, tá ligado? Então, parça Às vezes o cara tava perdendo aqui Mas ele tava ganhando tudo lá fora, mano Então ele veio, se preparou E veio com tudo, mano Parabéns, irmão É verdade, velho É nóis Olha a plaquinha do nosso aqui, ó DJ Dunda, mano Preparou essa plaquinha pro campeão Foda, mano Olha o meme aqui, ó Alô, moleque Tamo junto, parça Passa o VDA É nóis Certo? Tchau